Boa tarde, boa tarde. Bem, galerinha, é um prazer novamente estar aqui na campus, certo? Apresentando a palestra Estudar e Empreender. Olá, meu nome é Ramon Reboças e hoje eu vou apresentar um pouquinho do que significa e qual o intuito do projeto Estudar e Empreender, ok? Então, eu peço que vocês participem também, porque aqui não é um local de aprendizado somente de quem assiste, ok? Também quem está no palco aprende um pouco com quem está aí do outro lado. Então, eu vou aprender com vocês, vou tentar passar o máximo de conteúdo, certo? Mas o mais importante é que eu quero aprender um pouco mais com vocês. Então, podem participar à vontade, sem vergonha, ok? Então, vamos iniciar. Aqui estão as empresas de apoio, ok? Que estão patrocinando a palestra e vamos lá. Pode passar? Pode, gente, beleza. Bem, antes de eu começar a explicar um pouco mais do projeto Estudar e Empreender, eu queria me apresentar, ok? Meu nome é Ramon Reboças, vim direto de Salvador. Sou formado em Técnico em Administração de Empresas e Negócios, ok? Atualmente sou profissional em TI e Educador. E um legado que eu deixo para todos os meus alunos, e eu queria deixar um pouco mais para vocês, é que há alguns anos atrás, eu como jovem qualquer, como todos eles, queria mudar o mundo, certo? Então, eu desenvolvi diversos projetos com o intuito de mudar o mundo. Entretanto, com o conhecimento que eu fui adquirindo no decorrer do tempo, eu vi que mudar vidas, mudar uma única vida, já é mudar o mundo, ok? Então, eu quero deixar isso para vocês, que é um legado que eu quero deixar para a minha vida, e eu espero que vocês possam entender um pouco mais. Bem, e hoje eu vou apresentar a vocês a palestra Estudar e Empreender, que atualmente é um projeto. Pode passar. Bem, eu vou contar uma história para vocês, de como tudo iniciou, ok? Pode passar. Pode passar. De todos os meus alunos, existia um que tinha um pequeno diferencial. Nós sabemos que há muitos anos, alunos procuram desculpas, né? Para poder fugir da escola, para poder não assistir aula, ou até mesmo, quem é de faculdade sempre tenta arrumar uma desculpa para poder fugir um pouco mais das aulas, certo? Então, antigamente, era-se usar da desculpa dos alunos para assistir um pouco de TV, que é algo mais interessante, é algo mais lúdico para eles. Então, era algo que chamava um pouco mais de atenção do que os estudos. Então, eu vou pedir para vocês tentarem se lembrar do que as crianças mais gostavam de assistir para ter esse objetivo de não querer assistir aula. Pode passar só uma vez. A primeira dica é essa palavrinha aqui. Alguém tenta chutar aí o que é? É o quê? Pronto. Acertou. Perfeito. Pode passar. Pode passar mais uma. Mais duas vezes. Pronto. Perfeito. Esse era o principal objetivo das crianças. Até mesmo dos jovens, né? Como eu fui, não fui tão fã assim do Dragon Ball a ponto de largar a escola, mas sabemos que muitos de nós já fomos. Então, foi algo marcante que chamava um pouco mais de atenção, por ser um desenho, ser algo mais lúdico do que um monte de texto na frente de um quadro. Pode passar. Entretanto, o mundo de hoje mudou. Nós sabemos disso. Vocês veem isso na frente, certo? Em todos os lados existem novas tecnologias que nem ao menos a gente tinha visto. Então, isso nada mais é do que a prova real de que o mundo está mudando muito rápido. E como a tecnologia muda, tudo muda, as desculpas mudam. E eu percebi isso na maioria dos meus alunos. E eu vou falar da história desse em particular, que foi um pouco interessante. Foi bastante interessante. Pode passar. Bem, essa foi a desculpa que ele me deu para tentar fugir dos estudos. Em uma conversa bem básica com ele do que ele iria fazer de faculdade, ele simplesmente me respondeu que não faria. Porque ele usava como exemplo Bill Gates. Então, não sei se vocês sabem, mas Bill Gates, um nome muito grande na tecnologia, abandonou a faculdade. Então, meu aluno, pelo menos, utilizou isso como exemplo para poder não dar continuidade com os estudos. Então, eu comecei a analisar como eu faria para poder mudar aquela consciência. Mudar aquele pensamento que poderia prejudicar ele lá na frente. Porque uma coisa é largar Harvard, não é? E uma coisa é você não querer entrar em uma faculdade um pouco mais simples. Então, pode passar. Na primeira vez que ele me falou isso, eu já imaginei isso. Certo? Porque as crianças antes já tinham em mente o Dragon Ball. Quando ele me falou Bill Gates, eu imaginei o quê? Bill Gates vai lançar um filme. Eu acertei no filme de Dragon Ball, mas errei no ator. Mas foi a primeira coisa que me veio à mente. Pode passar. Bem, eu criei duas teorias que eu utilizo normalmente na sala de aula. De que largar a faculdade não é parar de estudar. Ok? Deixar isso bem claro. E largar os estudos não é deixar de estudar. Eu vou explicar um pouco mais lá na frente a distinção dos dois. Pode passar. Dois exemplos disso, como eu já apresentei, é Bill Gates e Mark Zuckerberg. Acredito que vocês já conheçam, certo? Caso não conheçam, é tudo voltado da área de tecnologia. Pode passar. Bem, antes de eu apresentar o meu projeto, a ideia que me veio à mente para poder fazer com que esse aluno tirasse essa ideia da cabeça, eu queria dar a definição do que é estudar. Ok? Estudar, como vocês veem, é adquirir habilidades. Ou adquirir conhecimento. Então, se pensarmos um pouco mais, qualquer coisa que nós fazemos atualmente, a gente está atribuindo conhecimento. Atribuindo habilidades. Então, de uma simples pedalada em uma bicicleta, você está atribuindo conhecimento a si mesmo. Ok? Então, tudo hoje em dia que nós fazemos pode ser atribuído conhecimento. Pode passar. Pode passar mais uma. Pode passar. Agora, o que é empreender? Uma palavra que hoje está sendo discutida por muitos, principalmente na Campus Party, que é um assunto novo. Ok? Novo e, ao mesmo tempo, não tão novo, né? Um pouco mais velho, mas que está atualmente no mercado. Empreender é decidir, realizar atividade ou tarefa difícil. Quem nunca se pegou aqui planejando os estudos? Todo mundo aqui já planejou os estudos, não é? Pegou lá o papelzinho, disse que no domingo iria se livrar de todas as atividades lúdicas para poder estudar. É uma atividade difícil? Porque você sabe que deixar de fazer algo que você gosta para fazer algo que vai te dar um futuro ou um fruto lá na frente é um pouco difícil. Certo? Porque a gente quer muito o imediatismo, quer muito o agora. Então, atividades lúdicas, brincadeiras ou até coisas simples chamam mais atenção do que estudar. Então, empreender também é tentar pôr em execução, como vocês veem nessas bancadas, muito do empreendedorismo, vocês veem na maioria delas, e realizar. Pode passar. Como exemplo, eu citei startups, que tem muito, certo? Aqui no AMB. Pode passar. Bem, perdendo o foco. Pode passar. Mais uma. Mais uma. Como eu disse, planejar os estudos ou até mesmo estudar é uma atividade difícil, correto? Porque até coisas mais importantes ou menos importantes podem tirar o nosso foco, até mesmo como uma mosca. Eu já me peguei planejando os meus estudos ou até estudando mesmo e perdendo o foco por uma simples mosca. Então, estudar está bem claro que é uma atividade difícil. Ok? Pode passar. Outros exemplos de distrações. Pode passar. Passa mais uma vez. Pode passar. Bem, com todo esse conteúdo e todos esses anos analisando os alunos, eu precisei ter alguma ideia, certo? Porque professor não é só ensinar, é também motivar os alunos. Não adianta nada você ter conteúdo se não souber motivar o seu aluno. Então, eu sempre tento me manter com esse conhecimento de além de passar conteúdo, tentar motivar ele a consumir aquele conteúdo. Pode passar. E empreender é decidir realizar atividade difícil, que na verdade pode se enquadrar ou estudar. Pode passar. Eu desenvolvi o aprendedor, ok? Que nada mais é do que um empreendedor, só que um jovem que está investindo no próprio estudo. Mas a maioria deles me perguntavam, poxa professor, como eu vou me tornar um empreendedor da minha carreira, dos meus estudos, se eu não tenho verba, não tenho dinheiro, não tenho financiamento, não tenho nada para poder investir em uma faculdade ou algo do tipo? Existe hoje em dia, sempre existiu na verdade, uma moeda muito valiosa, que mesmo o Bill Gates ou qualquer um deles que estão no topo, que usamos como exemplo, não tem tanto quanto nós, que é o tempo, ok? Eu deixo bem claro para eles que o tempo é uma moeda de troca mais valiosa do que qualquer dinheiro. Hoje em dia, nós trocamos o nosso tempo por um salário, por uma remuneração, por um investimento, um patrocínio. Então, o tempo é uma moeda muito valiosa que eu tento passar e tento colocar isso na cabeça deles, que eles possuem a moeda mais valiosa que hoje em dia muitos não têm. Ou se tem, tem pouco, ok? Pode passar. Bem, de uma forma bem resumida, estudante é uma forma bem resumida de como eu pratico com meus alunos, ok? Um estudante simples, qualquer um de nós pode se tornar um estudante, com um espírito empreendedor, que é o que eu tento passar para eles, é a motivação de se querer estudar e investir no próprio estudo, ele se torna um aprendedor. É um nome um pouco estranho, certo? Mas é algo que chama a atenção, chama a atenção deles. E chamou a minha atenção também, ok? Então, pode passar. Agora, o que é esse espírito empreendedor que eu tanto passo para os meus alunos e estou tentando passar para vocês? O espírito empreendedor, uma dica que eu dou, é todos saírem da casca sem nem ao menos estarem prontos. O que eu quero dizer com isso? Quando estamos na faculdade ou na escola, até eu mesmo, já fui um dia, já tive essa ideia em mente, nós nos imaginamos como apenas estudantes, ok? Quando, na verdade, nós estamos investindo tempo para poder aprender aquilo que todos os dias o professor tenta colocar na nossa cabeça. Então, não somos apenas estudantes, nós estamos investindo o nosso tempo naquele conhecimento que está sendo passado para a gente. Então, eu sempre tento passar para os meus alunos que eles precisam tentar ser um pouco além do que simples estudantes. Precisam ser aprendedores, que é a criação, ok? Pode passar. Bem, como eu acabei de dizer, estudando e aprendendo. O conteúdo que você aprende, você tenta apresentar ou tenta passar aquele conteúdo para alguém, você não está simplesmente passando. Você está aprendendo, você está passando aquele conteúdo adiante, ok? Pode passar. Bem, e tem uma brincadeira que eu faço com todos eles e faço em todas as campos que eu apresento o projeto Estudar e Empreender, certo? Estou fazendo de uma forma rápida para que vocês entendam. O conteúdo está vasto na internet, mas vamos praticar aqui um pouquinho. Eu me apresentei no início, correto? Quem eu era. Mas agora eu quero que vocês se apresentem. Agora se apresentem como todos nós somos. Como eu sou, como eles dois são, como todos nós somos, correto? Como vocês sabem, investir tempo é ser empreendedor. Então, vamos lá. Pode passar? Só uma. Bem, eu vou fazer uma perguntinha, certo? E vocês vão me responder de forma baixa. Não precisa gritar, só quero escutar. Não precisa gritar. Não, não, pode ser isso mesmo. Não tem problema, não. Bem, vamos lá, vamos lá. Em Salvador, bombou, certo? Nas outras campos, bombou. Eu quero alguém bombar aqui também. Quem nós somos? Só de forma baixa. Não precisa gritar, ok? Só quero que cada um escute dentro de si mesmo o que vocês estão repetindo. O que nós somos? Perfeito. Perfeito. De forma baixa. Pode passar? Agora, a segunda pergunta. O que queremos? Pode passar. Aprende, ok? Vou fazer essa pergunta de forma simples. Vocês vão me responder. O que queremos? Perfeito. Sem se exaltar. Sem se exaltar. Só perguntinha simples. Agora, eu quero que vocês se lembrem de toda a distração que vocês deixaram de lado para poderem estarem aqui hoje, nessa campus party. Porque eu quero que vocês tentem imaginar. Isso daqui não é distração. Isso daqui não é brincadeira, certo? Isso daqui é atribuição de conhecimento. Cada pessoa que está em um metro quadrado desse local está estudando, certo? Porque ela está aprendendo algo. Então, digamos que ela está investindo conhecimento. Então, eu quero que vocês deixem e coloquem isso para fora. Toda a distração que vocês poderiam estar praticando lá fora. E pensem direitinho no investimento de tempo que vocês estão fazendo nesse dia na campus party. Ok? Então, um pouco mais exaltado. Exaltado. Eu quero que vocês me respondam. Ok? O que nós somos? Pronto. Perfeito. O que nós somos? O que nós somos? Pronto. E o que queremos? Perfeito. 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 Então, eu vou fazer um leve sorteio de um dos nossos patrocinadores. Ok? Mas eu vou pedir que essa resposta seja um pouquinho mais alta. Ok? Porque esse patrocinador pediu para que vocês saíssem daqui como verdadeiros empreendedores. Ou melhor, apreendedores. Então, só vou jogar quando eu conseguir escutar daqui o que vocês são. Ok? O que nós somos? Nossa senhora, é dele, hein? Não, brincadeira. Vamos lá. O que nós somos? Perfeito. O que nós somos? Eu quero que essa campus consiga escutar o que nós somos. O que nós somos? E o que queremos? Perfeito. Vamos lá. Ah, boa, garoto. Bem, galera. Então, é isso. O projeto Estudar e Empreender, nada mais, nada menos, do que passar uma ideia para os alunos de que tempo é a moeda de troca deles. Ok? Porque perder tempo hoje em dia é estar jogando dinheiro fora, é estar rasgando dinheiro. Então, é a loucura que muitos dizem que rasgar dinheiro, só é louco quem rasga dinheiro. Correto? Mas, na minha cabeça, quem é louco é quem perde tempo. Que tempo é a moeda de troca mais valiosa que temos atualmente. Ok? Pode passar. Como eu disse, e vou frisar para vocês, meu maior legado, e o legado que eu tento passar para os meus alunos, é tentar mudar a vida ou simplesmente fazer a diferença na vida de cada um de vocês, ou na vida dos meus alunos. Ok? Porque, na minha cabeça, mudar o mundo é mudar a vida de alguém. Quando você muda a vida de alguém, você está mudando o mundo. Então, eu quero que vocês repliquem, passem esse conhecimento. E eu espero que eu tenha atribuído algum tipo de conhecimento para vocês. Ok? Então, só pela última vez, eu quero ouvir o que vocês são. Ok? Botei tudo para fora, tirem essa energia de preguiça que está contagiando a gente. E eu quero que vocês repitam para mim. O que nós somos? O que nós somos? E o que queremos? Valeu, galera. Palmas para vocês. E eu quero que vocês... Obrigado.